Uuuuh galera, aqui eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, tô preparada pra passar raivinha gente, preparadíssima para bugs e raivinhas, porque estamos aqui no Granny 5. Renatinha, que game top, como eu faço pra baixar isso? Play Store, gente, só que não tá com o nome de Granny 5, tá com o nome de Time to Wake Up, que quer dizer hora de acordar. Ah, mas eu não sei escrever essa lasqueira. Copia aí gente, vai tá no meu título e na descrição do game, tá? Vai tá o título aí e no final vai tá Time to Wake Up. Copia, joga na Play Store, que você vai conseguir, vai achar e vai conseguir baixar o game, beleza? A gente tem passado muita raiva nesse game, né povo? Quase que ganhamos da outra vez, não vou dar spoiler, mas dessa vez eu não vou perder, eu sei que eu falei da outra vez isso. Dessa vez eu vim preparada galera, então já vou deixando de palavra secreta, preparada, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem preparada vão ganhar um belo coração, mas tem que deixar também o quê? O quê? O quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou preparada? Bora pro game, já ouviu uma armadilha, hein? Tô com medo. Que às vezes, gente, elas spawnam bem aqui, né? Mas não parece que foi o caso. Ok, vamos... Minha nossa, senhorinha, é a Granny, Grannyinha. Bom, gente, começamos já bem lascado, né? Situação já começou bem ruim pra Renatinha Games. Vem o Granny, vem o Angeline, elas estão raivosas, elas não estão pra brincadeira, povo ovo. Elas são... Olha a Angeline andando, gente. Olha a Angeline andando, parece que ela tá dançando, cara. O que que tá acontecendo com você, Angeline? Vamos esperar, gente, que agora não tem muito o que fazer, não. Deixa eu ver onde elas estão. E eu não vi pra onde a Granny foi, se ela subiu, se ela não subiu. Acho que a Angeline vai subir. E aí a gente tem que achar, a primeira coisa de todas, a chave das armas. É a nossa chave mais importante. Acho que a Granny não veio pra cá, não. É a nossa missão mais importante. É a nossa chave mais importante. Então, olha, a gente já achou alavanca, ok? Aqui, eu acho que eu vi a crowbar ali, hein? Crowbar, a gente já acha muita coisa, hein? Eu fiz o barulho ali, gente, mas eu vou fazer aqui. Porque a gente precisa olhar as coisas lá. Então, bora lá. Preciso ver se a chave tá por aqui. E parece que não tá, galera. Será que ela vai tá aqui? Medo. Ai! Manhã! Manhãzinha! Gente, já vou ver se a chave tá lá em cima. Já tô aqui. O que é... Gente, esse ditado é horrível, né? Mas o que é um punzinho pra quem tá cagado, né? Já tô toda errada. Não temos a chave aqui, mas temos aqui. E aí, o que eu vou fazer? Vou me lascar. Tô sentindo, hein? Vai, elevador! Ai, minha nossa senhora. Vai, 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 vai. Beleza, beleza. Qualquer número. Hum, show. Beleza, galera. Tô tentando dar uma respirada aqui. Eu sonho com esse game, né? Eu sonho com esse bendito game todos os dias, cara. Eu sonho. Vocês já jogaram tanto um game que vocês ficam sonhando com ele o tempo inteiro? Pois é, é isso. É marromeno isso. Vem, gente. Opa. Vem, galera. Vem, Grenona. Vem, ô. Angeline. Vem, povão. Vamos lá. Como eu falei pra vocês, a gente tem que jogar o game com calma, né? Um. Dois. Porque se a gente tentar ir rápido, gente, lasca tudo. Então, peguei o coisinho. A primeira coisa que eu vou fazer. A armadilha de gelo. Lembrando, gente, que a gente não pode sair jogando as coisas na escada, né? Então, já vou ver só o que a gente tem aqui. Só pra eu não esquecer, que eu sempre esqueço essa porta. E agora... Eita, que eu não deixei isso aqui. Eu vou... Eita, que já estão acordando. Já, meu paizinho do céu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Devagar, devagar. Então, vou deixar aqui a armadilha. Ah, Renatinha, mas por que ali? Porque ali, gente, é onde essas benditas expaunam, meu povo. É isso mesmo. E aí, o que eu já vou fazer aqui? Já vou abrindo, né, gente? Por quê? Por que é tão importante já abrir aqui? Pra elas darem a volta, galera. Ao invés de ir reto quando eu tiver aqui. Isso aqui ajuda muito. Então, é a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ok? Só bora, ó. Something's holding, ok? A gente já vê se tem algum cabo aqui. Ó, tem um aqui. Tem um aqui e tem um lá na frente. Ok. A gente vai abrir e vai levar. Mas, antes de tudo... Ó, tem uma outra coisa aqui. Eita, chave de fenda. Também bem, hein? Também bem, hein? Já achamos a chave de fenda e dois cabos. Mas, antes... A gente vai deixar essa piscina aberta. Pra gente não se lascar, beleza? Eu tô aqui. Ó, perguntou. O que que tá escrito? Tem um item perto da recepção que falou. Vamos ver se elas estão aqui. Ok. Temos nada aqui. Nem nada aqui. Vamos clombar, né, gente? Vamos... Ó, eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar tudo, tudo pronto, gente. Ah, como assim, Renatinha? Tudo, tudo pronto. É que, normalmente, às vezes, eu deixo algumas coisas pra fazer no ato 2. Não vou deixar nada pra fazer no ato 2. Vou tentar fazer tudo no ato 1. E deixar o ato 2 só pra gente ficar feliz, beleza? Vamos ver se elas estão por aqui, gente. A gente fez um barulhinho? Parece que não, hein? O que que eu vou fazer? Eu vou deixar a armadilha ali, na escada, antes de eu jogar essa chave de fenda ali, beleza? Na biblioteca elas não estão. Então, vamos deixar aqui, ó. Um flopinho. Chamo de flop porque faz assim, flop, né? E aí, a gente já coloca esses dois cabos que a gente achou aqui. Que é um que tá aqui, ó. E o outro tá lá na frente, certo? A gente vai ter que fazer isso mais hora, menos hora. Enquanto elas vêm e descem, a gente já vai colocando. Uma. Ih, Granny foi. Então, quer dizer que a Angelina tá vindo. Quer dizer que a Angelina tá vindo. Olha lá, ó. Ok. Vem, Angelina. Eu vou aproveitar que a Granny morreu, gente. E aí... Eita, Angelina lascada. Não vai dar pra eu aproveitar que a Granny morreu. Vou ter que esperar. Eu ia aproveitar que a Granny morreu pra já dar uma procurada em tudo, pã. Mas não vai dar. Beleza, vamos, 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 vamos. Temos ali aquele item, certo? Eu já vou... Pegar minha arma. E... Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu carregar. E a gente vê se tem alguma coisa aqui já. Né, Deco? Ok. Eu não sei o que que eu faço. Eu tô nervosa, mas... Eu tô achando que eu vou lá... Já dar aquela procurada aqui, ó. Tá, galera? E depois eu pego os itens que a gente achou lá. Que foi Crowbar do Grandpa. Então, eu vou deixar. Bem aqui no meio, ó. Quem vem? Quem vem? Vem pra cá. Ok. Ó, então o que que a gente já achou aqui? Eu vou deixar a arma aqui. Que eu já achei aqui uma rodinha. Ih, Granny. Granny, Granny, Granny. Será que eu consigo pegar minha arma? Pera. Deixa eu mirar. Beleza. Então, não vou procurar aqui, gente. Eu vou procurar lá o segundo andar. Que eu acho o primeiro andar mais fácil de procurar. Como as duas estão mortas. Eu já vou dar uma olhada aqui no segundo andar, ó. Já temos aqui a chave da lavanderia. Ok. Eu vou levar comigo. Antes, eu quero deixar tudo aberto aqui, ó. Tem uma outra coisa ali. Ok. Ok. Temos mais nada aqui? Nada. Ok. Então, já tá tudo aberto ali. E vamos ver aqui. Se tem alguma coisa que às vezes fica. Ok, gente. Não vai dar mais pra eu ficar aqui, não. Porque senão vão me lascar. Depois eu vejo o que que tem aqui. Eu vou direto pra lavanderia. Pra gente não se lascar. Mas a gente já achou algumas coisas ali no segundo andar. O que que eu vou fazer? Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Vamos esperar a bolinha. Porque ela é muito importante pra gente aqui. Então, vou... Vou esperar a bolinha refazer. Ok. Ela tá refazendo a armadilha. Pra gente já pegar tudo que a gente precisa aqui nessa lavanderia. Ok. Vai. Beleza. Vamos ver o que que a gente vai achar. Porque, ó. A última vez eu me lasquei porque tava aqui, ó. Eu fiquei com tanta raiva, gente. Aqui não tem nada. Olha bem, Renatinha. Olha bem mesmo. Não tem nada. Ok. Em cima da máquina sempre tem alguma coisa. Aqui, ó. Fã. Então, a gente trocou a chave pela fã. Eu vou... Ué, tá vendo como? Como se eu deixei a lasqueira lá em cima, gente? Não entendi. Aí eu vou tacar. Não. Primeiro eu vou chamar elas pra cá. Eu não sei como elas estão vindo atrás de mim. Ó. Tem mais coisa aqui. Granny morreu. O X. A O X. A O X é mega importante. A gente não pode perder de jeito nenhum. Daí vamos ver, ó. Vou tentar chamar a Angelina pra cá. E aí agora... Hum, eu fiz besteira. Eita, lelê. Eita, lasqueira. A Renatinha... Fez uma besteira. Ok. Eu joguei lá. Aí na teoria ela vai pra lá, né? Aí o que que eu vou ter que fazer? Voltar pra lavanderia. Jogar aqui no chão pra chamar ela pra cá. E aí sim a gente desce, galera. Vamos lá. Vai. Beleza. Vai, vai, vai. Aí agora sim a gente vem pra cá. Ok. Aí o que que eu vou ter que fazer agora aqui, ó. E... E bem rápido descer. Antes que alguém venha. Ok, ok. Vai, vai, vai. Não tô vendo ninguém. Eu tenho que pegar o X lá. Então vou deixar aqui, ó. Vou pegar o X. Que tá aqui. Meu Deus. Onde a Granny morreu? Ah, onde eu pus pra elas não spawnarem. Ok. Ah! Joguei o X no chão e vim, povo. Eu vou matar ela na armadilha, galera. Que eu não gasto, ó. E aí eu já vou subir pra pegar as outras coisas que a gente achou lá. Aproveitando que Granny morreu. Vamos lá pro segundo andar. Trazer o restante de coisa tudo aqui pra baixo. Ai, que nervosinho. Vamos ver se tem coisa aqui. Que aqui não tinha dado pra eu ver, né. Parece que não. 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 Gente, parece que aqui não tem nada, hein. Ó, nada. Olhei tudo muito bem. Vamos ver. Olhei. Não temos nada aqui. Aqui, opa, lelê, alicate do Grandpa. O alicate do Grandpa eu já vou deixar lá em cima. Vou deixar já aqui, porque a gente já tem a crowbar. Opa, já vou ver o número. 636724. E aí agora eu vou descer com a célula esquerda daqui. 636724. Vamos. 636724. Ah, troquei. Vamos lá, vamos lá. Vou droppar aqui. 636. Já vamos pegar o primeiro, hein. 636724. Pedi a pizza. E aí agora eu vou voltar pra cá. Tá indo, hein, gente. Tá indo. Pegar essa fãzinha, essa cogwheel. Já achamos o ex. Já achamos a fã. Já achamos a coisa pra desligar lá do Grandpa. Vou colocar um flopzinho aqui. Já achamos... Ai, achamos muita coisa. Vamos ver se estão vendo as duas. Não, tá vendo só a Angelina. Será que ela não vai morrer ali, não? Não morreu. Gente, não tá atirando. Foi. Bom, gente. As duas morreram. Vou lá pro outro andar, hein. Vou pegar a crowbar do Grandpa e levar pra lá. Vou pegar a crowbar do Grandpa. E já levá-la pra cima. Que aí a gente já consegue desligar. Ah, não, gente. Eu tenho que descer com a lasqueira pra poder desligar. Então vou levar a crowbar do Grandpa e vou descer. Se tudo der certo... Ai! Se você continuar assim, nada vai dar certo. Então, ó. Vou levar a crowbar do Grandpa. Tá tudo aqui. E agora eu vou descer. Com a coisinha de fechar o fogo. Que tá aqui. Pra gente fechar o foguinho. E assim que a coisinha refazer aqui. Ó, vamos fechar o fogo. Que aí a gente já vai ter como entrar lá no Grandpa agora, gente. A gente só não pode dar de cara com elas. Que elas podem... Spawnar ali, né. Vamos lá. Faltam dois cabos aqui. A alavanca a gente já achou. Tem só que trazer pra cá. E aí a gente já vai ter essa pintura daqui também. Vamos lá. Devagar e sempre, hein. Vou por aqui, ó. Porque elas spawnam aqui. Vamos lá. Já vou olhar sem alguma coisa aqui. Nada. Porque eu tô preocupada que tá faltando um monte de chave, hein. Qual é a chave da Slendrina? A verde, ok. Gente, deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer. Tem nada a vez de nada ali. Já levamos tudo pra cá. Tô com medo de subir. Mas vou. Vai, vai, vai. Beleza. Gente, vou continuar procurando as coisas aqui. Depois eu subo. Eu tô muito nervosa. Eu não sei explicar o meu nível de nervosismo, galera. Mas vamos devagar e sempre que a gente vai conseguir. Bora. Nada aqui, nada aqui. Eita, ó. A Granny morreu lá na spawnagem. É o que eu tô falando. Elas spawnam ali. É muito ruim quando elas spawnam ali. Então tem que deixar a coisinha ali. Porque senão você desce, dá de cara. Ó, tem alguma coisa aqui. Cabo. Cabo, 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 cabo. Vamos, vamos, vamos. Falta um cabo, hein. Falta um cabo só. Ai, lá vem minha senhora Angeline. Ah, meu pai. Ó, vou ficar de boa até ter certeza que ela tá vindo mesmo. Porque por enquanto nada. Tá vindo? Acho que tá, hein. Vamos esperar. Não, a música parou. Acho que ela vai voltar. Então não vou gastar minha bala com ela. Tá vindo. Ih! Não tenho bala! Meu pai do céu. Ui! Ui! Gente do céu. Ai, Alicia, que susto. Peraí. Pera, Alicia. Eu tô com medo, Alicia. Dela vir pra cá, entendeu? E ela tá vindo, Alicia! Ai, eu vou ter que matar ela, Alicia. Você me aguarde, por favor. Vem. Eu tô com muito medo dela, Alicia. Eu tô só com uma bala aqui. Deixa eu já pegar a pintura da Alicia, gente. Fechar aqui. Vamos lá. Pra não dar bug, tá? Vamos lá. Obrigada, Alicia. Vamos lá. Bora, Alicia. Tô nervosa, Alicia. Eu não posso perder nenhuma vida. Eu quero chegar com tudo vida lá no Atul 2. Me dá logo essa pintura. Para de regular isso. Ok. Alicia vai dar a pintura pra gente. Pintura no chão. Vou voltar pra onde eu tava, galera. Vou voltar pra onde eu tava. Então, a gente achou um cabo, certo? Ainda falta achar mais um cabo. Pra última pintura. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Que eu acho que eu não... Uou! Chave vermelha. Eu não sei. Ai, eu vou matar ela, gente. Vamos pegar aqui pra gente poder matar ela. Vem, Granny. Virar em cima. Eita. Ai, meu Deus. Pronto. Beleza. Peguei essa chave vermelha. Vou deixar lá. Ai, armadilha. Já não bastasse tudo que tem. Então, a chave vermelha, não ela de baixo. Mas será que ela pode ser do segundo andar? Não sei. Porque ela lá de baixo, eu sei que é a verde. Então, bora, galera. Vamos continuar seguindo. Vamos ver se a gente acha mais alguma chave. Mais alguma coisa que não abre. Aqui já olhei tudo. Eu não quero reparar. Ó, tem mais coisa. Chave azul. Eu tô achando que ou a vermelha ou a azul é lá de cima, gente. Do segundo andar, né? Mas a gente vai deixar pra ver isso daqui a pouco. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Chama a chave vermelha. Chama essa chave azul. Falta um cabo. Acho que o cabo vai estar no Grandpa. Alguma coisa me diz isso. Opa, não está. Então, já temos os cabos. Já temos os cabos pra baixar a piscina. Vem. Vem. Quer vir mesmo? Então, vem. O que eu acho que eu vou fazer? Será que... Não, já. A Granny morreu. Já tem tempo. Eu vou ver o que tem aqui, ó. Gente. Eu vou ver o que tem aqui no... Qual é a chave do segundo andar? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pra gente já abrir. Ih, é a Dirty Green. Não é a vermelha nem a outra. Eu acho que é a Dirty Green. Beleza. Vamos continuar. Ai, que tá vindo a Granny. Cadê essa senhora? Beleza. E aqui não tem mais nada. Cadê Granny? Vamos pegar aqui, ó. Tem alguma coisa aqui no chão, hein. Pera. Pronto. Beleza. Ok. Beleza. Já olhamos tudo aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou descer com essa alavanca daqui. Só que eu tenho que colocar essa armadilha. Eu acho que eu não vou descer ainda, gente. Tenho que colocar essa armadilha lá. Senão, lascou. Eu tenho que colocar essa armadilha lá. Cadê minha arma? É isso? Fã? Não. Eu perdi a arma. Tá aqui. Eu tenho que colocar essa armadilha lá. Senão, lascou. Vamos ver se tem alguma chave, alguma coisa aqui que a gente deixou passar. Que às vezes tem aqui no chão. Não. Ok. Que não tem nada. Nada, nada. Vamos carregar nossa arma. Tem alguma coisa ali? Shotgun já tá toda carregada. Oh! Eu vi alguma coisa aqui. Beleza. É a chave exatamente do segundo andar. Gente, o que que eu vou fazer? Eu vou matar elas pra gente poder pegar essa chave e ir pro segundo andar. Ok? Então, bora. Vamos trazer elas pra cá. Pra gente ir pro segundo andar e já abrir lá, né? E aí, depois, gente, a gente vai lá pro Grandpa, né? Ó, tá vindo a Angeline. Cadê Granny? Eu acho que ainda não deu o tempo dela morta. Isso que lascou. Vem, Granny. Cadê? Vem, Granny. Tá descendo. Venha. Beleza. Vamos lá. Vamos correr. Dirty Green. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou vir pra cá. Eu não posso esquecer que eu deixei a minha lasqueira lá. Ó, eu vou vir pra cá. E aí, eu já vou abrir a lasqueira lá do Grandpa. Estão as duas mortas. Vamos ver se não tem mais nada aqui. Ai, eu não olhei aquela salinha branca ainda. É onde aquela salinha... Ô! Beleza. Vou descer, gente. Eu vou descer. Eu vou descer só pra deixar isso lá embaixo. Eu vou subir. Acho que dá tempo. Eu ainda não olhei aquela salinha branca. Eu não lembro que andar que ela é. Ai, eu espero muito que dê tempo. Ok, tá tudo aqui. Acho que é aqui a salinha branca. Nada. Nada. Ok. Vamos pegar a Corobar do Grandpa. Vamos ver se já tem alguma coisa aqui, né? Nada. Nada. Ok. Então, eu acho que praticamente... Falta nada, galera. Ah, já sei, gente. Eu já vou subir com isso aqui. Já vou sim. Depois eu volto pra lá. Eu vou subir com isso aqui e já vou matar uma aqui, ó. Porque a gente precisa já deixar isso aberto. O que é aquilo ali no chão? Tá, é a chave da lavanderia. Então, usamos a Corobar. Já deixamos isso aberto. Vou chamar as duas pra cá. Quando a primeira cair, a gente volta lá no Grandpa. Vamos lá. Vamos esperar. Quando a primeira cair, a gente pega e volta pro Grandpa. Vem ninguém, hein? Gente, eu sei. Tá demorado, foi. Mas eu preciso... Fazer isso com muita calma. Então, entendam aí meu lado. Ok? Bora. E foi. Porque o quanto menos vida a gente perder, é melhor pra gente lá na Atu 2, né? Deixa eu abrir aqui. Abre. Ok. Acho que esse alicate a gente não precisa mais. Aqui tem um pedaço da pintura. Já levo. Aqui não tem nada. Nada, nada, nada. Né, Deca, gente? Então, vamos levar logo esse pedaço. Enquanto refaz aí nossas armadilhas. Pra gente sair mais de boa na lagoa, ok? Bora. Antes de qualquer coisa acontecer, galera, o que que eu vou fazer? Eu já vou também pegar aquele magnetozinho que precisa do livro da Eslendrina, ok? Pra depois a gente pegar a fita. Eu tenho que deixar tudo feitinho, bonitinho, pra gente conseguir escapar de verdade, beleza? Bora. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui o que que eu vou fazer. Lascou. Lascou. Vou deixar aqui, ó. Se alguém vier, eu já fico aqui. Só não pode vir as duas de uma vez. Vai, 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 vai. Ai, elevador! Foi. Beleza, beleza. O que que eu vou fazer agora? Vou levar as coisas que faltam da pintura da piscina. Beleza, galera? Aqui são os dois cabos. Cam. Cable. Vamos lá. Falta esse cabo, um outro cabo e a alavanca. Que a gente já vai ter essa pintura aqui da piscina também feita. Vamos lá. Só não posso dar de cara com nenhuma aqui. Ok, cadê o outro cabo? Tá aqui. Vamos ver se elas não estão aqui. Não. Eu tô tão nervosa. Então a gente já tem, acho que, os quatro cabos. Falta só a alavanca. Vamos lá. Devagar e sempre. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Beleza, beleza, beleza! Já vou deixar a armadilha aqui pra quando elas vierem, né? Vamos lá. Alavanca, baixei, peguei a chave de fenda e agora aguardar a piscina baixar pra gente pegar nosso segundo pedaço da pintura. Depois a gente tem que ir no grandpa, aproveitar também e ver se tem alguma coisa no banheiro do grandpa lá, mas antes eu vou querer matar elas, gente. Eu não lembro nem onde deixei a arma, mas eu acho que eu lembro. Eu não lembro, mas eu acho que eu lembro. É uma lasqueira! Ah, não acredito. Cadê? Ela vai morrer. Tu vai morrer. Eu não vou nem me preocupar. Vamos ver. Pior é se o Angelinho estiver vindo. E deve tá vindo, né? Não, não tá. A música não tá vindo. Um. Dois. Três. Vai, vai. Ah! Quatro. Não foi? Ai, gente, tô nervosa. Vai, vai. Levanta! Por que que eu não tô levantando? Vai, 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 vai. Beleza, agora eu tenho que esperar a Angelina vir pra cá pra eu poder subir com essa pintura. Cadê? Cadê? Cadê que eu não tô vendo? Ah, tá vindo. Beleza. Vai, vai! Ela tá voltada! Mas já deu, gente, já deu. Já deu mais que na sagacidade do ser que deu. E já tá dado. Vou chamar elas pra cá. Vou chamar a Angelina pra cá. E aí, cadê o banheiro, carambolas? E aí eu desço por aqui. Vamos. Beleza. Ué? Ah! Meu Deus do céu! Como eu consegui isso, gente? Minha nossa senhora, tô até perdida, cara. Vem, Granny. Vem pra cá. Beleza. Vamos ver se a Angelina vai vir. Agora, o que que eu tenho que fazer? Pegar a pintura da Alicia. E levar a pintura da Alicia. Ok, vamos lá. Ai, eu tô tão nervosa, minha gente. O que que é isso aqui? Minha arma, ok. Eu vou subir por aqui. Fecha a porta. Ok. A pintura da Alicia tá aqui. Será que ela vai vir por aqui, gente? Tô vendo ela aqui embaixo, não. Vou vir por aqui, hein. Ok, falta a pintura do Grandpa agora. Onde ela tá que eu não tô vendo? Vem, vem. Ok. Só que pra eu pegar a pintura do Grandpa, gente. Eu não sei se a Granny vai tá aqui. Eu vou droppar aqui e vou de elevador. Que eu consigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falta a pintura do Grandpa. E eu quero ainda fazer... Todas as lasqueiras pra deixar tudo preparado. Ok. Vem, vem, Grampinha. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no Grandpa. Gente, tá muito claro aqui onde eu tô. Mais uma vez eu caí na asneira. Ok. Por favor. Aqui embaixo. Tchau. Obrigado.